Ai ai, fala aí rapaziada, de boa? Então, no vídeo de hoje, hoje vai ser um vídeo mais simplesinho, porque pô, eu tô trampando muito nessas últimas semanas, tipo, fazendo um conteúdo da hora pra vocês, e eu também trabalho, eu trabalho CLT, sabe? Eu sou o trabalhador aqui, porque a gente tem que conseguir dinheiro de alguma forma, eu ainda não monetizei o canal, mas em breve e futuramente eu vou monetizar, e cada dia eu tô mais perto de realizar meu sonho, por conta da ajuda de vocês, eu tô mais perto de realizar meu sonho, que é trabalhar com o YouTube, sabe? Pelo menos o YouTube ser uma forma de renda extra pra mim, o que vai me ajudar muito na criação de conteúdo. Então hoje eu vou fazer um videozinho mais simples de gameplay aqui do Mario Kart, vai jogar um online aqui do Mario Kart 8 Deluxe, e eu vou mostrar pra vocês que ou eu vou tomar uma surra dos caras, ou eu vou mostrar que eu sei jogar pelo menos um pouquinho, pra mostrar o meu valor. Então vamos ver como que vai ser, pô. Então bora lá, vou vir aqui, ó, modo online, vamos vir aqui no modo online, vamos estabelecer a ligação aqui, vamos ver se a gente vai conseguir achar, ó, os Toad voando. Mundial, por favor, mundial mesmo, é isso. Pegar o Yoshi, que o Yoshi é o personagem que eu curto, tá ligado? É isso, pô. Vamos ver, pegar o kartzinho mesmo, pegar essa rodinha aqui, que é pra drift, tá ligado? Eu curto demais. É... Vamos pegar esse aviãozinho aqui, eu achei da hora esse aviãozinho. Aí, pô, já encontrei um monte de gente aqui. Mano, eu acho que eu vou fazer a selva do Donkey Kong, que é de DS, pelo visto, eu não li ali direito, mas eu já joguei no meu DS essa selva do Donkey Kong. Vamos ver como que vai ser, cara, só bora, só bora. Vamos jogar aqui, vamos ver se a gente vai tomar uma surra ou se a gente vai mostrar nosso valor no bagulho. Então, é isso, só bora. Boa, caiu na pista do Donkey Kong, mano, é isso, é isso. Só bora, então, só bora. Pô, apareceu pudimzinho aqui, é porque eu não tenho Mario Kart 8, eu tô na conta de um amigo meu, mas tanto faz, né? Vamos jogar aqui online, porque o bagulho é isso. Então, bora lá, vai começar. Vamos lá, tá carregando um pouquinho aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, 3, 2, aperta o Nitro e é isso, conseguimos aqui. Opa, cara, só bora, só bora. Dá o driftzinho aqui, a boa. Dá outro drift, vamos vir por aqui. Ai, nossa, nossa, já tô em oitavo. Meu Deus, é isso. Cara, tá difícil, tá difícil. Vamos ver se eu consigo aqui. Pô, oitavo, beleza. É de pouco em pouco que a gente vai conseguir pegar nosso bagulho, nosso placar, né? Opa, consegui pegar aqui uma estrelinha. Nossa, tô falando tudo errado, porque eu tô concentrado aqui no bagulho. Nem ferrando, velho. Mano, não é possível, eu tava indo bem, é que eu me desconcentrei. Não, peraí, 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 vamos lá. Dá o drift aqui, boa. Oitavo, tá, beleza. Não é bom, mas, pô, dá pro gasto. Vamos soltar aqui e, nossa, agora sim. Boa. Opa. Quinto. Boa. Quarto. Cara, vou aí com a ajuda desse cogumelão aqui, mas a gente tá em quinto. Quarto. Agora a gente tá em quarto, vamos lá, vamos lá, que a gente consegue, pô. Só bora. Ai, meti o drift errado. Ui. Calma lá. Tem que ter a mãe do drift aqui, tem que ter a mãe do drift. Quer pegar aqui, ó. Ó, pegar, puxar pra cá. Ó, tem que mexer bastante, analógico. Vai, corre, 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 corre. É isso. Solta. Boa. Boa. Também quinto. Porque, aí, passamos o quarto. Mano, os caras tão muito longe. Os outros caras. Meu Deus, mano. Porque a gente não achou eles ainda. Os caras que tão em terceiro e segundo, sabe? Vamos, 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 vamos. Só bora. A gente consegue, a gente consegue. Boa. É o último lap aqui. Vamos ver como que vai ser. Só bora, só bora. Vim por aqui. Boa. Pegar a estrelinha. É isso. Pô, a gente tá pegando muita estrelinha, né? Ai. Meu Deus. Ai, não bate, não bate. Boa. Meti o drift e não bati ainda. É isso. Boa. Cara, também quinto? Que isso? Tá. Passamos. Quarto. Quinto. Meu Deus. Calma lá. O pai aqui é bom nos drift. Ah, nem ferrando. Aí, o cara vacilou comigo, mano. O cara passou de jatão e me bateu no bagulho. Nossa, aí... Putz. Sétimo? Sétimo não dá não. Sétimo não dá não. Mas eu acho que a gente vai ficar em sétimo mesmo. Cara, que droga, velho. Nossa. Quase que a gente consegue ficar, tipo, pelo menos em quarto, cara. Olha o Yoshi triste, chorando aqui. Não, não. Mas a próxima... Oitavo? Ah, mano. Que tistreza. Que tistreza. Mas é isso. Na próxima a gente... Na próxima eu vou mostrar meu valor aqui. Não vou ficar em último e nem em oitavo. Vou tentar pegar o top 3, pô. Vamos ver aqui uma fase que eu conheço. É... O mundo do queijo eu conheço mais ou menos. Vou mandar uma mensagem aqui. É... Vamos a isso. Acho que tem português de Portugal, mano. Pô, Nintendo. Traduz direito aqui pra nós, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos ver qual que vai cair. 10, 9. Vamos lá. Contagem regressiva aqui, tá? Vamos ver qual que vai escolher. Tomara que seja do deserto. Que é o que eu mais conheço aqui. Não. Eu não conheço essa pista, cara. Que droga. Eu nem sei que pista que é. Mas é isso. De boa. Vamos lá. Só bora. Só bora. A gente tem chance, pô. A gente consegue. A gente consegue. Eu confio. Só bora. Só bora. Vamos lá. 3, 2. Já aperto o nitro. Boa. Fomos. Nossa, a gente tá em terceiro. A gente tá no top 3 já. Ah, velho. O meu casco me pegou. Que bagulho estranho. Não, 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 não. Oitavo não dá. Oitavo não dá. Boa. Bora lá. Bora lá. Por favor, mano. Vai, 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 vai. Boa. Pegamos dois. Vem aqui. Boa. É isso. É isso. Joga isso aqui. Pegamos. Ah, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegar aqui dois. Boa. Pegamos esse cogumelo que dá pra soltar infinito. Mano, eu tô em décimo, velho. Que vergonha. Boa. Pegamos mais nitro aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos lá. Boa. Pega a estrelinha. É isso. Pegamos a estrelinha. Mano, que agonia. Vamos, 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 vamos. Vamos que a gente consegue. Quinto, quinto, quinto. Tá acirrado aqui. Mano. Ai, que raiva desse... Mano, esse casco dá muita raiva quando acerta. Nossa, eu tô em oitavo ainda. Meu Deus, tem alguém morrendo ali atrás no posse. Bora, 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 bora. Pega o drift, pega o drift. É isso. Pegamos o drift aqui, ó. Ó, 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 ó. Pega a manha do drift. É isso. Boa, só bora. Sexto. Quinto. É isso. Tamo em quinto. Quarto. Boa. Bora lá, bora lá. Vamos ver se a gente consegue, pô. A gente tem que... Ai. 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 Caímos no chão. É isso. Ah, eles me passaram, mano. Não, 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 não. Eu não posso deixar, mano. Tamo na volta 3 de 3. Vamos, 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 vamos. Deu o drift. Deu o drift. Mostrou seu valor no drift. O bagulho é isso. Nossa, o cara passou muito aqui. Os caras tão passando muito. Os caras tão passando muito. Eles tão... Ah, mano. Sétimo, não. Ai, cara, que... Mano, não é possível, velho. Os caras são muito viciados. Não dá. Eu pensava que, pô, jogava bem. Mas, cara, eu fiquei oitavo e sétimo agora. Nossa, que droga, cara. Você é mancada. Pô, mas eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Essa é a minha habilidade atual do Mario Kart. Mas eu vou melhorar, pô. Vou ficar viciado igual esses caras aqui. E eu vou trazer um próximo vídeo ficando em primeiro lugar. É isso. Mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. De verdade, hoje foi um vídeo mais simples mesmo. É pra dar um tempinho pra minha cabeça. Mas eu vou trazer conteúdos muito bons aqui pra vocês. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Até mais e falou!